Tão natural como a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia? Uma palavra me dá Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que naquele tempo eu não podia Fazer mais por nós Eu estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver O que importa é a nossa alegria Vamos viver E cantar O que importa é a nossa alegria Vamos viver É tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errada e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Bom dia Maurício e meu bebê Que saudade de Maurício na nossa aliança cara Os boys, as brigas Os roubos de bis para comprar o hack É isso aí galera Versão 1.2 para o Maurício Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro A aliança Foi top demais A gente dominava tudo Mas acabou Ô Maurício, volta Para nos proteger do praga Os cara Tão demais Tão nos pés Seguirão